A minha faculdade é a melhor do Norte e Nordeste nos esportes. E sabe o que é mais? Ela também tem o curso certo para você, independente da sua área. Além de uma estrutura completa, para a gente começar a prática profissional desde cedo. Venha para Maurício de Nassau. O vestibular 2010 já chegou e as inscrições estão abertas. Essa é a minha faculdade. Você também merece uma faculdade assim.